Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Brunão e hoje estamos aqui para continuar o nosso modo Carreira Mereger Pessoal, como eu expliquei no vídeo anterior, a gente vai ter oitavas de final da Champions League Finalmente, vamos pegar o time do Borussia, primeira partida aqui, vamos pegar o time do Espanhol Temos o Betts também, Betts que por sinal caiu um pouco de rendimento, né? Temporada passada chegou aí até a final da Copa do Rei, onde a gente acabou vencendo Mas agora vocês podem ver que estão nem até o sexto colocado ali Então o time que caiu um pouco aí, não sei se teve vendas importantes, mas enfim Aqui a gente vai de time B para poupar o time A para cima do Borussia, beleza? Então vamos lá, para cima deles Filippovic, gira, vamos nilo, soltou no White Já viu o espaço vazio, tentou partir para a fita, o White foi bater para o gol Travado na bola, velho Vamos, Sheriff, conseguiu tocar bem em Nilo, devolveu no Sheriff Já ia tocando ali no Olson Vamos, mais atrás O Nekuru, tenta tabelar, Olson Sheriff, que ajeitado o White para bater para o gol O Nekuru Está bem pedindo Já tocou no Sheriff Para cima deles, devolveu no Nekuru Pode pintar a chance O Carrinho, o Jeisão, considerou na bola Ah, o quê? Sheriff, conseguiu se livrar o Sheriff Vai tentando usar o corpo, bateu para o gol Calma, Marti Moreno Ajeitou Nilo Toca para o meio Filippovic, canhoto, girou, bateu E o gol E agora eles estão à frente do placar Vamos, vamos O Nekuru Conseguiu ganhar Puxou bonito no corpo para fazer o segundo O Nekuru Bateu em cima do goleiro Ali já liquidava o jogo praticamente Vamos, Potter Sheriff Pode ser boa a troca de bola Filippovic Faz o drible Bateu para o gol É caixa, é caixa, é caixa, é gol E a diferença entre os times vai ficando cada vez mais clara no placar Ele já marcou duas vezes e vai em busca do famoso hat trick Vamos, Deco que se apresenta Tenta puxar para o meio Conseguiu clarear Filippovic Ele já fez dois Estão dando espaço para o garoto Vai levando Conseguiu puxar A canhotinha mortal Ajeitou o Laude para fazer o dele Bateu, o goleiro pegou Boa, boa, mano O Nekuru Na velocidade Laude sozinho, é só fazer, meu garoto É só fazer É só fazer O goleiro pegou Era só fazer Clareou, puxou para a canhota O Nekuru Arranca o cruzamento Laude de cabeça Tá aí, fim de papo 3 a 0 Puxou a parte aí do Filippovic Deixar o cara bater, mano De fora da área De dentro da área Ele é muito preciso Laude entrou Tinha perdido um Mas na sequência Já conseguiu se redimir Fez de cabeça É um artilheiro nato, cara Marti Moreno Não foi muito bem nesse jogo Apesar de Tá bem melhor agora, né Mas nessa partida aí Ele deu uma boa viajada Não tava muito legal O Sheriff também Não tava muito legal Apesar das notas Terem boas ali Eles não jogaram Muito bem, não Bom, pessoal Vamos pro segundo jogo Champions League Oitava de final Artilheiro até o momento É o Bell Salheram o glúteo Tá ali com 7 Tem o Maurício Que também, se eu não estiver Engano, é de zagueiro, mano Esse maluco aí Do Zenit brasileiro Estranho o cara ter 5 gols Mas enfim Vamos lá Primeiro jogo Fora de casa Tentar fazer gols, né, cara Gol fora de casa Vale 2 Time titularíssimo Só Vamos pra cima, cara Chegou a hora, Caio Ribeiro A Champions Cup Tá no mata-mata E com isso A expectativa aumenta A gente já viu Muito favorito Se despedindo Nas oitavas Nos últimos anos Tiago A partir de agora Qualquer partida Abaixo do esperado Pode ser desastrosa Tá aí Signal e tu na parque Vocês viram ali O mosaico do Borussia Que beleza, olha só PSG já ganhou o primeiro jogo Real Madrid perdeu Para o Benfica, amigo Olha só, hein Novas potências Aparecendo aí Tá aí o belo mosaico Do Borussia Dortmund Mas a gente não tem medo não, cara A gente não tá aqui pra brincar A gente tem o artilheiro do campeonato Tá voando Menino Bel E a gente vai pra cima Olha só Tá aí o time do Borussia Gutzi Ali titular Lacazette Deve ter outros caras aí Complicados De se enfrentar Mas como eu falei Oitavas de final Não tem brincadeira É fora de casa E a gente vai sempre Em busca da vitória Tá aí o Kiles Zagueirão Fortíssimo Na jogada aérea sempre Tem que ficar de olho nele, cara Bola aérea com ele Dificilmente ele perde Tanto na defesa Como no ataque É a grande potência Que a gente tem Na hora da jogada aérea Tá aí o Walker Camisa 7 É o Bel Aquela seriedade No olhar de quem é o artilheiro Não vai passar a escalação Tem o Sócrates Tem o Guerreiro Coleirão Burke Vamos pra cima Boa, boa Recuperação Bel Pra bater pro gol É o artilheiro, cara Não pode alisar não, velho Ah, Pombo Não brinca aí não Chute Meteu Dembélé Nossa Que gol dado Literalmente dado Pombo foi tentar Fazer a proteção de bola Perdeu no momento Que não pode E aí o Boleno rebateu E o gol bobo Bobo demais Vamos, Amio Linda Camia Solta no meio Willock Lindo o toque Jair Já tem o Walker pintando Vamos, Walker Pra cima deles Linda Finta no primeiro Só que tinha cobertura do Bender, né Vamos, Walker Já aperta Ganha Jair Mais rápido, cara Vamos, Bairros Tocou na frente Que bolão Lacazete No Manamã Tabela é sempre boa Bel tá pedindo Toque pra ele Tocou no meio Demorou demais Enrolou com a bola O gol tava desenhado Caminhou Toque e passa Isso Boa Boa É assim que se joga Vamos Vamos, Willock A solta no caminho Já tem passando o artilheiro Vamos, Bel Capricha Capricha, meu garoto E entrou Gol O placar tá igual de novo Os dois times estavam fazendo uma partida muito equilibrada Agora que saiu esse gol de empate Vamos ver se eles vão manter o ritmo Ele finalizou com categoria no ângulo esquerdo E tirou o goleiro completamente da jogada Kielis tomou o giro Vem chegando o Borussia Essa aqui é sua, Medell Vamos, já liga rápido É isso aí Willock Bel Já tem passando aqui sozinho o Walker Vamos, Walker Hora de virar o jogo Hora de virar o jogo o Walker Pra bater cruzado Defendeu, Burke Vamos, Jair, linda Caminha Bel Soltou no pombo Já abre o jogo Se quiser tem no meio O Walker partiu pra cima Passou bonito Quem aparece? Demorou Demorou demais O time pra chegar, velho Vamos, tem que fechar Tem que fechar Pombo Chega, ninguém toma a bola Jair, bem demais Vamos, Walker Isso Willock Já tá pedindo o Bel Mas tem o Walker sozinho do lado de lá Não é pra fazer, garoto É pra fazer o Walker Perdeu Vamos Vamos, Kiles Vamos, Kiles É com você de cabeça Tá lá, Kiles O que que eu falei no começo do jogo? O cara é um deus na jogada aérea, velho O cara é um mito Olha onde ele jogou essa bola Mas nem com escada o goleiro chega, velho Na divisória da trave Tamo na frente É isso aí, mano Moraes Pombo Caminha Linda Vamos, Jair Quem sabe ainda Dá pra fazer mais Walker Que toque de bola Bel O time vem tocando O passeio do Bel não saiu Era só ajeitar pra trás Que ia pegar sem goleiro Sem nada Vai brigando Vem chegando o Borussia Só que já tá no ataque Coisa tá tudo meio largada Grismo Puxou Bem demais Tá aí Cheio de papo 2x1 na casa dos caras, velho Era pra ser 2x0, né? Porque a gente basicamente deu o gol Eles não criaram muita coisa, não Bel Artilheiro A gente podia ter feito mais, hein? Teve uma do Walker Teve aquela do Bel que não saiu o passe Era o mais bonito de todos Jogada muito bem feita Mas tá de bom tamanho 2x1 Vitória nossa Vantagem dos gols fora Agora é só ter tranquilidade em casa Pra avançar Bom, vamos lá, pessoal Terceiro jogo Contra o Betts Eu vou com o time C Pra tentar dar um pouco de rodagem Pra essa galera Faz tempo que os caras não jogam E vamos lá, cara O time vai pra cima Não tem medo More ali Zagueirão É, zagueirão Lateral esquerdo da base O maioria aí vem da base, né? Richards, o Wright O ligeiro já estava no time O Chovem da base Tem mais alguns caras da base Coloquei aqueles chinéis volante também no banco E vamos lá More Ah, Navarro botou na frente Tranquilidade Tranquilidade, ligeiro Já libera o Narsari Com muito espaço Vamos, Narsari Pra cima deles, mano Já fez a finta O Laude passou Pediu Pra fazer, garoto Chute fraco, mano Vamos, opa Vem chegando o Betts Turner Que defesa Vamos, Salas Que bolão Pra fazer, Narsari Sendo agarrado O chute cruzado Não saiu Vamos, Shaw Ó, cruzamento é bom Quem é que sobe Narsari dominou Bateu Narsari Se eu não estiver enganado É o primeiro gol do cara na temporada E chorado, chorado, né Ele dominou bonito Só que chutou mascado Aí bateu em um Bateu em outro Matou o goleiro Foi uma beleza, cara Mas tá lá Narsari Eu acho que é o primeiro gol dele na temporada Vamos ver Vai aparecer aí Primeiro gol Já fez acho que uns 12, 13 jogos Quem vem trabalhando Richardson Que bola Vamos, Narsari Já desencantou Pra fazer o segundo Vamos, vamos atrás Bem, bem Ligeiro Right Vamos, Richardson Tocou bem Narsari Richardson Girou bonito Já tem o Laude É só fazer E tá lá dentro Gol E a diferença entre os times vai ficando cada vez mais clara no placar Quem diria, Caio Ribeiro O time mais fraco no papel tá controlando o jogo E tá controlando porque tá sabendo anular o adversário, Thiago Esse gol foi totalmente merecido Toque no meio Vem chegando o Betis No toque de bola Tá aí, fim de papo 2x0 Sem grandes problemas Aí o time do Betis Como eu falei Não é mais aquele Betis, né Que chegava aí nos campeonatos Tá bem Mais fraco E a gente conseguiu aí Passar o caminhão pra cima dos caras 2x0 O time tá voando Cara, Richardson Garoto também da base Deu uma linda assistência ali 8.9 O Ei entrou Participou legal ali Não comprometeu O time tá muito bacana, cara É morto também Lateral esquerdo Apesar de só 58 de overall O cara tá jogando muito bem, velho Olha só, pessoal Tivemos uma virada de mês aqui, né Entramos dia 1 E temos alguns caras subindo Olha só, até aqui sem novidades O Shank Acho que já tava com 71, né O Jair foi pra 74 Nosso Jair Bolsomito aí, né Foi pra 74 O Caminha segue igual O Caminha tá estranho Ele subiu quando ele chegou no clube E depois nunca mais O Willock 75 já estava E o Bell 82 19 anos Esse é o grande cara Não adianta, né Cara tem 18 jogos 19 gols E 3 assistências Mais de um gol por jogo Temos aqui O Walker que já estava O Laude foi para 70 também Tava com 69 Outra grande promessa aí O Salas segue com 72 Ele quer sair do time Na próxima janela O Shaw foi pra 71 Também é o cara Que vai fazer a dupla Com o Bell na seleção Certamente Richardson foi pra 66 Jogando muito O White segue 71 O Neokuru já tava assim também O Arzari tá contente Um gol em 12 jogos Como eu tinha falado O Olson Acho que já tava com 69 Martim Moreno 72 Ó, temos aqui O Kirchner com 68 Que já estava também Ligeiro foi pra 67 Lateral direito Interessante Não é ruim não Ó, temos aqui O Neuro com 72 Que já estava De Kouk O Potter Filipovic segue igual Penha foi pra 71 O Aranda já tava com 58 Marcani também não subiu O Morgan Eu acho que subiu Se não me engano Ele tava 65 O Leigh Ele subiu Através de treinamento O volante chinês lá Que acabou de jogar, né Uma partida Parece ser bem interessante O Turner subiu pra 68 O Turner logo Já vai ser o segundo goleiro Pela habilidade que tem, né O More foi pra 59 Lateral esquerdo Que acabou de jogar também Interessante Uns atributos aqui Não parece Mas dentro de campo Ele tá bem O Wright finalmente subiu Pra 66 Tô treinando esse maluco Mas ele não tá respondendo Muito bem Os treinamentos ultimamente não, cara Pelo menos ele já ter subido 4 aí O Lewis 60 já estava O Popa Também já estava Sheriff segue igual E aqui tem o Mason E o Lewis O Lee O Lewis Lee Estão emprestados, né Seguem do mesmo jeito Beleza, pessoal Então é isso aí Vou aproveitar aqui Pra encerrar o vídeo Estamos aí Na semifinal Da Copa do Rei Como vocês já sabem Ganhamos de 3 a 2 Vai ter a volta No próximo episódio Ou é a próxima partida E na Liga A gente segue forte Lembrando também Que estou fazendo O modo carreira Brasileirão Atualizado Link está aqui Na descrição É só acessar O primeiro link aqui Pra vocês darem uma conferida Beleza? É isso aí E até mais Beleza 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 Beleza